E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoalmente, eu tô aborrecido esses últimos dias desde que a Valve anunciou o desenvolvimento de um novo jogo da franquia Half-Life. Mas por que você tá chateado com isso, professor? Essa é uma notícia ótima, vocês devem estar me perguntando, e a minha preocupação surge do fato de que as circunstâncias desse anúncio parecem confirmar ansiedades que eu e muitos outros jogadores de TF2 temos há muito tempo, e pior, revelam um futuro desanimador pro nosso querido jogo. Só pra ficar bem claro, quando eu tô gravando esse comentário aqui, o Tyler McVicker, do canal Valve News Network, ainda não anunciou quais são as notícias tristes que ele tem pra anunciar sobre o Team Fortress 2. pra quem não sabe, ele fez um post no Twitter falando sobre isso. E ele é um cara que tem, ao longo do passado, ao longo da história do jogo, informações privilegiadas sobre o jogo. Então eu não sei do que ele tem pra falar, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco pra vocês da minha opinião sobre esse anúncio que a Valve fez do Half-Life e por que ele revela algumas coisas preocupantes. Então é um vídeo meio que de especulação, eu não sei exatamente o que é factual ainda, e a gente provavelmente vai ficar sabendo disso nos próximos dias. Provavelmente inclusive vocês aí já devem saber de algo, então comenta aí embaixo pra mim. Mas bom, a gente vai falar sobre esse assunto logo após uma mensagem do nosso patrocinador. Procurando um lugar pra trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los pra lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Pra quem tá por fora, na segunda-feira, o último dia 18 de novembro, a Valve abriu uma nova conta oficial no Twitter e anunciou o desenvolvimento de um jogo novo pra franquia Half-Life, chamado Half-Life Alyx. Até o momento em que eu gravo esse comentário aqui, não tem muitas informações confirmadas sobre esse título, mas ao que tudo indica, ele não é o tão esperado Half-Life 3, mas um título alternativo da franquia, talvez uma prequela pro Half-Life 2. Também ao que tudo indica, nesse momento em que eu gravo esse comentário, o título não será um jogo de tiro tradicional, sendo desenvolvido pra realidade virtual e possivelmente exclusivo pra esse tipo de tecnologia. Isso significa que, muito possivelmente, não será possível jogar esse novo Half-Life sem possuir um kit de realidade virtual, com headset e controles de movimento, além de um PC possante o suficiente pra rodar bem essa tecnologia e espaço físico, porque realidade virtual depende de salas com dimensão adequada pra poder jogar. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que eu aprecio muito o trabalho da Valve. Não só eles são uma empresa inovadora que nos proporciona a melhor plataforma digital de jogos, que é a Steam, como também são preocupados com software livre e aberto, oferecendo um suporte excelente pra quem usa Linux, por exemplo. Apesar disso, não é uma empresa que fica livre de críticas. Em geral, a galera toda, e eu incluso, ficou muito feliz com o anúncio de um novo Half-Life depois de tantos anos de silêncio. Mas caso o rumor e a especulação de que o jogo é exclusivo pra realidade virtual se confirme, isso será, na minha opinião, uma grande droga. Se for esse o caso, pouca gente vai poder participar dessa experiência e o jogo não atingirá as massas de jogadores que esperam por um Half-Life há tantos anos. Eu mesmo, que tenho um PC que já seria considerado caro pela maioria dos brasileiros, não tenho condições de rodar equipamento de realidade virtual e teria de investir pesado pra poder fazer esse upgrade, coisa que não tá nos meus planos nem nas minhas condições atuais. É uma pena que esse anúncio, portanto, tenha pra mim e pra muitos outros jogadores esse gosto tão agridoce. Mas isso em relação ao Half-Life. Em relação ao Team Fortress 2, a coisa não é nem agridoce, é amarga mesmo. Na imagem de capa, no banner dessa nova conta que a Valve abriu no Twitter pra anunciar o novo Half-Life, é possível ver imagens de jogos que a empresa escolheu pra representar o seu trabalho e a sua imagem. O Gordon Freeman, do Half-Life, tá lá, é óbvio, e também é possível ver personagens de Counter-Strike, Portal 2 e o Dota 2. Dota 2, em particular, tá representado duas vezes, provavelmente por conta do Underlords, que foi um jogo que a Valve desenvolveu e lançou neste ano. Não tem, na imagem, nenhuma referência a outros jogos da Valve. Em especial, Team Fortress 2 ficou de fora e não foi representado com sequer uma pequena imagem do logo do jogo. Ah, professor, mas isso não significa nada. É que Team Fortress 2 é um jogo velho que tem pouca pertinência comparado a esses outros. Eu ouço alguém pensando aí entre vocês. Talvez em relação ao CSGO e ao Dota 2 isso seja verdade, esses são jogos que angariam muito mais público e renda pra Valve. Mas em relação aos outros jogos representados, não. Underlords, pra vocês terem noção, que foi lançado neste ano, tem uma média de 20 mil jogadores nos últimos 30 dias, segundo o site Steam Charts. Além de uma base de jogadores que vem minguando desde o seu lançamento. Team Fortress 2, por outro lado, tem uma média de pouco mais de 50 mil jogadores no mesmo período e mantém mais ou menos essa mesma média há mais de 10 anos. Sem falar que Team Fortress 2, provavelmente, gera muito mais renda pra Valve por meio das transações realizadas em abundância no mercado da comunidade da Steam. O outro jogo representado, Portal 2, apesar de ser genial e Deus simplesmente adorar esse jogo, ficou no passado. Sem falar que no longo prazo foi bem menos influente do que Team Fortress 2. Quantos jogos você pode dizer que tentam emular o estilo de Portal 2 hoje em dia? Não me vem à mente nenhum em específico. Em relação ao Team Fortress 2, tem dois aí, pelo menos, que podem ser facilmente mencionados. Além disso, Portal 2 não tem mais comunidade ativa de jogadores, por ser um título single player, enquanto Team Fortress 2 tem uma comunidade sedenta por conteúdo e por suporte continuado da Valve. Logo, fica evidente que a Valve não omitiu o TF2 dessa imagem por se tratar de um jogo irrelevante ou mesmo morto, como o pessoal gosta de dizer por aí. Por que então a empresa teria tomado essa decisão consciente de não colocar o Team Fortress na imagem de capa lá no Twitter? Vocês sabem que outro jogo não apareceu no banner do Twitter? Além do Left 4 Dead que, coitado, ninguém lembra dele, o outro jogo que não apareceu no banner do Twitter foi o Artifact. Quem lembra dele? Nem faz muito tempo que ele foi lançado pela Valve, o jogo saiu em novembro de 2018. Mas esse jogo de cards não foi bem acolhido pelos jogadores no mundo, ele hoje tem uma média de 130 jogadores nos últimos 30 dias, um valor extremamente baixo pra um jogo lançado por uma empresa do tamanho da Valve. E muito menos pela própria empresa que o desenvolveu. Artifact foi colocado pela Valve na geladeira, não é um jogo, pelo menos ao que se sabe no momento, ativamente desenvolvido e tem uma perspectiva de um futuro incerto. A companhia anunciou que iria retrabalhar o jogo pra um update futuro, mas sinais disso ainda estão por aparecer. Minha opinião, não vão aparecer tão cedo e a Valve vai deixar o Artifact jogado as traças. Ora, Artifact e Team Fortress 2 tem, então, um traço evidente em comum. Ambos não foram representados no novo banner da empresa no Twitter. E um traço em comum que podemos deduzir logicamente, ambos provavelmente estão na geladeira, entregues às traças, sem desenvolvimento ativo sendo realizado no momento. É por isso que esse banner, apesar de parecer coisa boba, me preocupa. Ele parece confirmar a intuição que nós já tínhamos de que a Valve realmente abandonou o desenvolvimento do Team Fortress 2 e perdeu o interesse em elaborar qualquer tipo de conteúdo ou mecânica nova pro jogo. Team Fortress 2, que nem Artifact, hoje é como um filho rejeitado da Valve, a qual preferiu voltar sua atenção a projetos que ela julga serem mais interessantes pros seus caprichos. É uma pena, dada a relevância do Team Fortress 2 na atualidade, visto que, novamente, é um jogo cuja filosofia é muito influente até em outros títulos, preserva uma base de jogadores ativa e interessada e movimenta valores financeiros pra Valve. Na minha opinião, é mais triste ainda porque, depois de Portal, é talvez o jogo mais criativo e engajante que a Valve já produziu em toda sua história. Ah, professor, mas isso é só até lançar o novo Half-Life. A Valve está hoje muito ocupada com o desenvolvimento desse novo jogaço e, depois que isso passar, ela vai voltar a dar atenção pro Team Fortress 2. Se isso for verdade, eu vou ficar feliz, mas eu acredito que não seja esse o caso. A Valve estava ocupada demais pra cuidar do Team Fortress 2, que tem 50 mil jogadores ativos em média, e não estava ocupada demais pra desenvolver dois jogos, Artifact e Underlords, que ninguém estava pedindo, e, inclusive, são bem menos jogados hoje do que o Team Fortress 2. Não faz sentido esse argumento. E para acrescentar injúria à ofensa, segunda-feira mesmo o CSGO recebeu uma atualização bem significativa pro jogo. Nada contra quem joga CSGO, eu mesmo provavelmente vou aproveitar um pouco essa operação nova, mas é desapontador ver o Team Fortress 2 ficar de fora dos esforços ou mesmo do interesse e cuidado da Valve. E é, de cortar o coração, ver essa verdade cruel ser confirmada dessa forma banal, com uma imagem no Twitter. Agora, existe uma diferença entre Team Fortress 2 e Artifact, o outro jogo que ficou fora do banner. Enquanto Artifact está entregue às traças, Team Fortress 2 está entregue a nós, a esta comunidade que há tantos anos apoia o jogo e mantém essa chama acesa tanto quanto possível. TF2 pode ter sido abandonado pela Valve, mas não foi e nem será abandonado pela sua comunidade. Nós somos testemunhas da permanência dessa obra. Nós somos, cada um de nós, evidência de que esse jogo, pela sua qualidade única, perdura, persiste e sobrevive às intempéries dos caprichos da Valve e do restante do mercado. A Valve pode até ser a detentora formal dos direitos de propriedade intelectual do Team Fortress 2, mas esse jogo realmente pertence a cada um de nós que dele usufruímos. A Valve simplesmente tem as chaves dos portões, mas nós é que ocupamos e vivemos neste terreno. E, enquanto fizermos isso, Team Fortress 2 nos pertence de fato, pois nós somos os que efetivamente assumimos a tarefa de proteger a vida e a memória desse maravilhoso título, que, no que depender de nós, continuará preservado para as futuras gerações. Então, o que é que você acha dessa situação? Concorda comigo ou acha que eu tô simplesmente delirando? Porque pode ser que eu esteja completamente errado nessa minha opinião e, se isso se provar no futuro, eu não vou ter vergonha de admitir esse meu erro. Mas considerando de novo que o próprio Tyler McVicker, que tem informações privilegiadas, anunciou notícias tristes pro Team Fortress 2 mais uma vez eu não sei quais são no momento em que eu gravo esse comentário, eu acho que talvez eu tenha alguma razão aí. Comenta aí embaixo que vai ser interessante saber a sua opinião sobre esse caso e segue acompanhando o canal, porque a gente sempre vai continuar apoiando a comunidade brasileira de Team Fortress 2. até mais, e falou! comenta comenta Obrigado.